Bom, o último levantamento divulgado pelo MEC sobre a educação mostra que a matemática ainda é um grande desafio para os alunos do ensino médio, viu? O desempenho deles nessa matéria foi o pior dos últimos 10 anos. Aqui na região tem gente apostando em métodos diferentes para tentar superar o obstáculo. Para muita gente a matemática não é nada fácil. E para quem está no ensino médio, então, ela é um desafio diário. Envolve muita regra de sinais, muitos números, letras, aí confunde muito a cabeça das pessoas. Então, a gente acha difícil por causa disso. A realidade na sala de aula do ensino médio de todo o país foi retratada em números pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica e mostra que o desempenho dos alunos com a matemática é o pior dos últimos 10 anos. O desempenho com a matéria caiu de 270 pontos em 2013 para 267 no ano passado. E o índice considerado ideal é de 350. Por isso, os alunos tentam lidar com as dificuldades com a matemática todos os dias. A Mariana, de uma escola da rede estadual de ensino, conta que tem se dedicado e melhorado bastante. Eu comecei a me interessar e tudo que eu tinha dúvida eu perguntava, porque eu nunca perguntei nada, eu tinha muita vergonha, medo, sei lá. Aí ela me ensinava certinho, aí hoje eu sei. Não é tanto, quando eu tenho dificuldade eu pergunto. Não é um bicho de sete cabeças. É só se esforçar. E tem mais gente seguindo o exemplo. Estou bem pra caramba agora. Porque antes eu não era muito bom, mas agora estou melhorando. O que está acontecendo? Prestando mais atenção na aula e tal. A professora explicando certinho. Para ter um bom relacionamento com as fórmulas e com os números, muitos alunos buscam métodos diferentes dos ensinados na sala de aula. Neste curso, por exemplo, o foco está na capacidade do aluno para que ele consiga enfrentar os desafios da matemática. Para mim, não tem mais segredo nenhum. Até mesmo ensino meus colegas. Às vezes, quando eles têm dificuldade. Isso era o contrário. Isso. Muito diferente. A realidade era outra. Não existe nenhum tipo de problema ou dificuldade que eles não vão conseguir solucionar. Então, se eles têm essa disciplina de estudar todos os dias, é um aluno autodidata que se esforça, que coloca em prática o método, com certeza o resultado é certo. mas nos conhecidos em wanna escritório. Mende pelo amor,